Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E fechando o trio, meu parceiro, Mendes Júnior. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Um feliz 2018 a você e a todos de casa. Esperamos que o futebol baiano em 2018 seja um futebol vencedor, um futebol vitorioso, para que todos os baianos tenham alegria. Como eu já falei para você, hoje tem reapresentação no Bahia e no Vitória. Vitória volta às atividades hoje. O que será que tem de novidade por lá, hein? Nada de pacotão de reforços durante as festas de fim de ano. Mas o torcedor do Vitória espera um 2018 de alegrias e que seja bem diferente do ano passado. E eu acho que eles estão no chão, estão certos, sim, em procurar manter a folha do Vitória baixa, porque tem que ter uma responsabilidade, sim. É melhor do que fazer com uma última gestão, que saiu de lá dizendo que tinha o dinheiro, gastou o que tinha e o que não tinha, deixando agora um buraco para quem chega atrás administrar. A apresentação do elenco será hoje à tarde no Barradão. Como novidade, o Leão terá o atacante Denilson, de 22 anos, que estava no São Paulo. O jogador vem por empréstimo e fará exames médicos para depois assinar concurso. Quem também deve pintar na toca do Leão é o lateral direito Lucas, de 29 anos. Ele pertence ao Palmeiras, mas estava emprestado ao Fluminense, onde jogou 32 dos 38 jogos do último campeonato brasileiro. Bom jogador. Eu tive no jogo do Vitória contra o Fluminense lá no Maracanã. Ele jogou muito bem, muito bem. Eu acho que é uma peça que vai agregar ao time. Por enquanto, é o único lateral direito do time, já que Patrick não foi procurado e Kaique Sá ainda não chegou a um acordo com o Rubro Negro. Mesmo a situação acontece com o zagueiro Canu e o atacante André Lima. Quem também não vai aparecer na toca é o atacante David, vendido para o Cruzeiro. Nós não sabemos se haverá contratações, se irão aproveitar o time atual ou vai aproveitar a base, né? Dos jogadores que atuaram na temporada passada, vão se apresentar. Os goleiros Fernando Miguel, Kaique e Wallace. O lateral esquerdo Juninho. Os zagueiros Ramon, Wallace e Bruno Bispo. Os meias William Farias, William Correia, José Welleson, Felipe Souto, Cleiton Xavier, Jemerson, Toddynho e Iago. Além dos atacantes Trelles, Chiesa, Neilton e Rafaelson. O Vitória estreia no dia 16 de janeiro contra o Globo, pela Copa do Nordeste. Serão menos de 15 dias para começar 2018, fazendo o torcedor esquecer do ano que passou. Vamos falar um pouquinho aí desse momento do Vitória, né? Muitas informações. O torcedor aí ansioso para saber o que vai surgir de novidade. A expectativa para conhecer o Denilson e o Lucas, que foram as duas contratações que estão surgindo aí até agora. Saber dessas renovações. Para conhecer qual é a base que começa o Campeonato Baiano. É como o Paulinho falou, essa base reprovada no passado e ainda muito enfraquecida para o início deste ano. Se você considerar que o Vitória perdeu aí alguns jogadores, o principal deles, o David, que foi o principal nome do Vitória, já é uma base que terá muitos problemas. Quanto a essas duas contratações, o Denilson, eu vi poucos jogos do Denilson. Sei que é um jogador que teve destaque no Havaí. Um jogador no primeiro semestre, fez um bom campeonato catarinense. No São Paulo teve poucas oportunidades. E o Lucas, eu estava conversando com o Paulinho e com o Mendes, eu considero um bom lateral. Eu acho que o mercado hoje oferece poucas opções para as duas laterais. Então, eu acho que é um jogador experiente, um jogador com passagens importantes pelo Fluminense e também pelo Palmeiras, quando foi campeão da Copa do Brasil. Acho que pode ajudar o Vitória naquele setor. Aliás, eu quero parabenizar, viu, Juliana, Mendes e Rodrigo, ao Denilson e ao Lucas. Por que depois da declaração do presidente do Vitória, de que nenhum jogador poderia e queria... Iria pensar duas vezes. Iria querer jogar no Vitória? Então, parabéns, Denilson. Parabéns, Lucas. Porque vocês foram mais despreendidos do que esse neófito presidente do Vitória, que deu essa declaração catastrófica. Em nome de quê? De uma aparente transparência? Transparência de quê, pelo amor de Deus? Ele expôs o Vitória ao ridículo no Brasil inteiro, quando ele falou que nenhum jogador vai querer jogar no Vitória. Esse é o seu Vitória, presidente, você que veio com um discurso teórico de modernidade, de contemporaneidade e de uma gestão diferenciada. Pelo amor de Deus, e como diz Paulo Serqueira, bata-me um abacate. Olha, Paulinho, eu sempre fui do seguinte pensamento, Paulinho, e eu acho que você vai concordar comigo. Quando você trabalha na sua empresa, que você é um grande gestor na sua empresa, você é um empresário de êxito, é totalmente diferente do futebol. Não adianta você querer trazer a forma que você trabalha na sua empresa privada lá para dentro do clube, dentro do futebol. Tem situações que não cabem. O futebol se trata de forma diferente, presidente. Você não pode jamais chegar na imprensa e dizer, eu se eu fosse os jogadores que estão por aí, que estão sendo contactados para virem para o Vitória, eu não viria. Porque a situação do Vitória é uma catástrofe financeira. Praticamente isso você resumiu. Deixa eu só fazer uma, para a gente deixar bem claro o que foi que ele falou. Que se ele fosse um jogador hoje, ele pensaria duas vezes em vir para o Vitória, que também está errado da mesma forma. Exatamente. Então, ele não pode falar isso, porque o Vitória hoje é um time grande, um time respeitado, tem uma estrutura fenomenal, uma estrutura física, administrativamente, teve alguns erros em 2017, mas nada que não se possa resolver em 2018. Mas você não pode chegar na televisão, no rádio, na imprensa e dar uma declaração dessa, porque você inibe os jogadores a virem para cá. Você fala assim, os bons não vão querer vir, eu vou para lá ganhar 150 mil, mas não receber, não adianta, eu vou para lá ganhar 200 mil e não receber, porque o jogador vai pensar dessa forma. Então, vocês fazem com que a imprensa, ou o torcedor, ou o próprio jogador, pensem de forma negativa. Não é eu que estou aqui sendo pessimista, eu, Mendes. Poxa, Mendes está sendo pessimista para 2018 no Vitória. Não. Estou sendo pessimista, não. Estou sendo realista com a sua declaração. Você não pode chegar e dizer isso na televisão, ou dizer para quem quer que seja, e isso porque dificulta até você ter um entendimento com boas contratações. E o Vitória precisa dar uma resposta para o seu torcedor no ano de 2018, porque o ano de 2017 foi um ano sofrível, e o Vitória não caiu por milagre de Deus. Não foi por competência do elenco de 2017, não, Juliana. Porque eu nunca vi o que aconteceu no ano passado. Eu nunca vi aquilo ali, o Vitória não cair, porque aos 48 minutos a Chapecoense fez um gol. E se você tivesse, assumisse uma posição pessimista, isso seria perfeitamente compreensível. Porque, afinal de contas, essa posição decorreria exatamente da declaração do presidente do Vitória, que disse, e sabia, e expôs publicamente, até porque, você que é torcedor do Vitória, você não sabia das malversações que foram feitas em nome do Vitória, e com o dinheiro que a diretoria anterior recebeu da administração Raimundo Viana, todo mundo sabia. E o presidente atual disse isso, que a situação não era boa, e todo mundo sabia disso. E, mas disse também, e aí é que está o seu compromisso público, de que resolveria isso com criatividade. Pelo visto, a fonte da criatividade secou. Eu também concordo com o Paulo. Ele, quando assumiu o Vitória, ele sabia dos problemas, sabia que a gestão Ivan de Almeida e Simval Vieira tinham deixado rastros, que seriam rastros, assim, muito prejudiciais ao Vitória no campo financeiro. Então, cabe ao Ricardo Davi, a partir do momento de eleito, buscar solucionar os problemas. E olha que ele tem muitos problemas para serem solucionados. Esse elenco do Vitória, que se reapresenta aí, tem muitos jogadores que não têm condições de continuar na Vitória. Eu fico me perguntando, Paulinho, como é que o Vitória vai resolver o caso Cleiton Xavier? Essa herança maldita que o Simval Vieira deixou no Vitória. O problema não é contratar Cleiton Xavier, o problema, Simval, foi você contratar e ainda fazer o contrato de três anos, com um salário altíssimo. Qual clube, hoje, no Brasil, que vai contratar Cleiton Xavier, que já não é um jogador que atua em alto nível há muito tempo? É um grande problema para o Vitória. Olha, eu estava pensando aqui, algumas situações que aconteceram ano passado, as pessoas não conseguem esquecer, principalmente, a nova diretoria. Eu acho que, lógico que a parte financeira, Ju, é difícil você esquecer as dificuldades. Mas eu acho que tem que se colocar uma pedra. Não adianta você ficar... Ah, porque... Basolista, o jogador sabe do salário. Até porque você fica relembrando uma coisa que já estava meio que morta. Aí o jogador, ah, tem uma lista, então vou procurar. Vou saber quanto é que um ganha, quanto é que... Para! Todo mundo já sabia da bandalheira que foi o Vitória ano passado. A previsão dos que passaram aqui e deixaram o mundo. A vergonha que o Vitória fez todo mundo passar ano passado. Enfim, todo mundo já sabia. Todo mundo sabia que o Vitória hoje é um clube que não tem caixa. Agora tem que se virar para fazer. Não quis, não foi lá disputar a eleição, não está lá forçado. Então tem que tentar agora, de alguma forma ou de outra, fazer um time competitivo. É o que eu falo, tem que pensar para frente. Tem que ser, como o Paulinho falou, criativo. Tem que buscar, nessa situação aí, opções que dê ao Vitória um caixa que possa buscar novos atletas. Porque assim, todo mundo fala, viu Ju? Ah, o que é que vai se fazer com o Cleiton Xavier? Eu, opinião minha, gosto de quem quiser. Não tenho nada a ver. Eu ainda acredito que esse ano possa ser um ano diferente para o Cleiton Xavier. Ele possa ajudar de alguma forma. Agora, se quiserem mandar o jogador embora, porque ninguém esquece, ninguém desaprende a jogar futebol. Isso é fato. Agora, se quiser mandar o jogador embora, vai ter que gastar o mesmo dinheiro do que mantê-lo. Embora não tem como. Vai ter que gastar o mesmo dinheiro. É só você raciocinar, Rodrigo. Ou você tenta emprestar. Vai fazer o quê? Vai mandar embora. Por exemplo, o CSA teve interesse no jogador, mas não tem condições de pagar o salário. Não tem, não vai. Então não vai ter hoje um clube. Então, se você não vai ter, valorize o jogador que está dentro do clube, traga ele para si, tente fazer com que ele reanime, tente fazer com que ele ganhe novamente a vontade de estar presente, de estar no clube. Invista no próprio jogador dentro do clube, em vez de buscar situações que talvez você não consiga resolver. Eu acho que está na hora de resolver. Eu discordo de você, excelsa venha. Discordo de você. Eu acho que eu não manteria Cleito Xavier no elenco. Agora, Cleito Xavier tem uma coisa a favor dele. Ele tem um contrato de três anos, são 36 meses. Você raciocina comigo? Mais dois, né? Um já foi. Um já foi. Um já foi. Então, só 24 meses. Exatamente. Três vezes quatro. Se fosse Dilma Rousseff, não, se fosse Dilma Rousseff, ela não saberia fazer essa Doce, no caso, né? Ela não saberia fazer essa cota. Todo mundo parou. Mas, verdade, bem. Três vezes quatro, doze. Três vezes duas, seis. E um oito. E um sete. Ah, meu negócio é português. Ah, Dilma Rousseff. O seu espírito se incorporou em mim. Três vezes quatro, doze. Três vezes duas, seis. E um sete. São sete e duzentos, amigo. São sete e duzentos. Quem de nós abriria a mão disso? Só se for louco. Só se for louco. Ô, Paulinho. Nesse caso aí do Cleiton Xavier, há uma opção. É a que o Mendes deu, porque você não vai encontrar uma saída fácil. Vai ser muito difícil você sentar com o Cleiton e falar assim, ó, vamos fazer uma rescisão aqui pra você sair sem levar nada? Não vai. O jogador, ele tá ali, ele é profissional, ele quer receber o que foi acordado com ele. Ou você vai conseguir um clube pra emprestar, pra que pague, pra que esse clube pague o salário dele. Que também é muito difícil. Que é muito difícil. Ou metade que também não está conseguindo. Desculpa, mas tem um outro dificultador. E aí, em cima do que disse o presidente do Vitória, se ele contratar Manezinho, e o Manezinho se achar em qualidade e ter qualidade, ele vai chegar aqui e vai dizer, pera ainda, você quer me oferecer quanto quando você paga 300 mil a Cleiton Xavier? Não é normal isso? Eu acho que sim. É verdade. É mais um problema herdado. Olha, é uma administração nefasta, viu? Que dificilmente será esquecida pelo rastro de erro que deixou. Só não foi pior porque não caiu, viu? É. Porque se tivesse ido pra segunda divisão, aí eu queria ver, porque realmente as coisas iam diminuir a parte financeira, porque isso é normal, porque quando você vai pra segunda divisão a receita não é a mesma. Talvez de televisão, primeiro ano, seja a mesma, né? Não é o primeiro ano, mas depois fica complicado. Então, eu acho que o Vitória, nesse momento, ele tem que pensar se reestruturar, né, administrativamente, financeiramente, trazer aqueles jogadores. Porque eu fico pensando assim, viu, sinceramente, Paulinho, você viu algum jogador assim, que você diz assim, esse jogador é fera na Chapecoense? Você via jogadores bons, de qualidade, e que deram uma resposta boa e classificaram a Chapecoense com a Libertadores. Então, você não pode trazer esses jogadores pro Vitória. Você vai chegar... Se você olhar a folha da Chapecoense, talvez não tenha um jogador que ganha ali 200 mil. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de Lucas e Denilson, e a informação que o Juninho Capixaba estaria no aeroporto. Será que já tá indo pro Corinthians? Estamos de volta ao vivo com os donos da bola pra você. Se eu jogar que boa na minha calça, fica bonita assim, igual a sua roupa? É sério, fala em sério. Ei, Paulinho, será que fica assim, eu vou jogar que boa assim, ó. Eu não sei se tá certo. Tá certo? Eu vou botar. Minha mãe fazia isso. Quando a gente tava quebrada, minha mãe pegava uma calçadinha e botava dentro da bacia com de boa assim, botava rápido e tirava. Você sabe onde é que tá? Caçada, deve ficar manchada. Não, não, tem uma coisa, você sabe onde é que está a diferença? Se você me permite. No bolso. É no conteúdo. É no bolso também. Imagine a calça em Juliana. Imagine a calça em você. Você foi muito feliz. Muito feliz agora. Não tem nem graça. Concordo com você. Aí tem uma discrepância, né? Eu gosto desse programa porque eu trabalho e me divirto, gente. Tem coisa melhor do que trabalhar e se divertir? Não tem, não. Vamos falar de futebol agora? Vamos. Que é de moda, a gente não tá entendendo tanto assim. Lucas e Denilson, dois nomes anunciados até agora. São bons jogadores? Vêm pra chegar e falar assim, não, vão vestir a camisa, vão ser titulares em 2018? Olha, Ju, Denilson, eu gostei da contratação desse atleta. O Lucas é um atleta que teve altos e baixos no Fluminense. Não foi um jogador que manteve uma regularidade. É um jogador técnico que marca mal e não tem muita força. Mas tem um bom cruzamento, uma boa bola parada. Eu espero que ele consiga se adaptar. Eu acho que poderia tentar outros jogadores. Mas o mercado, como a gente tava conversando aqui, o Rodrigo e o Paulinho, em off, não dá tantas opções assim na lateral direita. Então, por isso, talvez, o Vitória tenha conseguido fechar com o Luca. Eu vou pedir licença pra voltar um pouco no tempo. E aí, pra justificar uma frase que eu cunhei. Eu lembro que o Bahia contratou uma vez, você é muito mais jovem do que eu. Você não tanto. Eu sou de Paulinho. É mais jovem do que eu. O Bahia contratou o Wilson Mano. Lembra dele? Lembro. Uma sensação, essa contratação. Repercutiu aqui em Salvador, repercutiu na Bahia. O Wilson Mano foi um fiasco. E é por isso que eu digo sempre, contratar é um ato de risco. Com certeza. Porque, às vezes, a gente olha o contratado, não tem paciência de observá-lo em situação de jogo e emite uma opinião prematura que não se confirma. Então, em relação aos dois, eu espero, espero, não, eu vou observar um pouco, vou esperar com paciência. Paciência, agora, para o bem de quem os estão contratando, eu espero que os dois se deem muito bem aqui em Salvador. O Denílson eu vou aguardar também, eu conheço pouco o Denílson, veio alguns jogos pelo Havaí, jogou pouco no São Paulo. É um jogador jovem, jogador com potencial de crescimento, jogador de velocidade, também está muito difícil achar no mercado atacante de velocidade. O Lucas eu gosto. Eu acho que o Lucas fez uma temporada regular pelo Fluminense, naquele ambiente complicado do Fluminense, que não foi um bom ano, o ano passado, para o Fluminense. Acho que, diante da escassez de bons laterais que nós temos hoje no futebol brasileiro... Eu ia falar isso agora, Rodrigo. Acho que o Lucas pode acrescentar, jogador experiente, jogador com uma boa liderança perante ao grupo. Acho que vai ajudar o Vitória, a depender da composição do elenco, acho que o Lucas ajuda sim. Eu falei ontem, vou repetir. No nosso futebol atual, se você não tiver bons laterais, e Bahia e Vitória foram um exemplo disso no ano passado, você não consegue jogar. É uma posição difícil de você achar jogadores de qualidade no mercado, porque ou apoia bem e não marca, ou marca e não apoia bem, chega na linha de fundo e não consegue cruzar. É realmente uma posição complicadíssima. O Vitória no ano passado teve um bom momento com o Kaique Sá e a gente tem que ser justo. Claro que no final houve uma queda, porque o time do Vitória era coletivamente bagunçado, né? Mesmo depois da chegada do Mancini, pela deficiência técnica de um atleta ao outro, o coletivo acabava não tendo aquele encaixe que era necessário. Mas eu ainda repito aqui, vale o esforço dessa diretoria do Vitória para tentar uma renovação com o Kaique Sá. Agora eu vou lhe dizer, Ju, fontes fidadignas. Lógico que a gente fala, mas não vai dizer a fonte. Claro. Que o Vitória não renovou com o Kaique Sá ainda por causa de 10 mil reais. É, o que eu soube também é que essas renovações estão tendo... Eu prefiro não acreditar. É, mas é verdade. Mas é verdade. Porque eu também soube disso. E olha que o Kaique Sá ganhava 25 mil reais. 25 mil reais. O empresário está pedindo 10 mil reais a mais no salário do jogador, que deu uma boa resposta. E o Vitória não quer. Aí você pega um jogador como o Luca, com todo risco, porque eu não gosto de falar de salário. Como eu estava querendo baixar o salário de Canu e fazer contrato de produtividade com o André Lima. Então eu fico preocupada quando você começa assim, com essas negociações meio estranhas. Eu concordo perfeitamente e utilizo o termo seguinte, reprovado. O elenco do Vitória do ano passado é reprovado. Completamente. Completamente. Mas você não vai falar assim, vou mandar todo mundo embora. Porque aí você começa o ano com um problema maior, de você ter que contratar dois times. Não dá. Não é assim. Tem que começar a andar, engrenar, para ir corrigindo aos poucos. E desse elenco reprovado, eu tiro três aí que você ficaria. São esses que eu citei agora. Mas você negociar dessa forma, é complicado. Tem que se tomar muito cuidado com o que você vai fazer com um elenco para essa temporada que está entrando. É difícil. O Mancini já deu os nomes que ele quer. E quando o treinador dá o aval, tem a confiança, você tem que tentar facilitar as coisas. Inclusive, Ju, o próprio Canu ainda não renovou. Por questão financeira besteira. Porque dizem, ah, Canu... Eu, Ju, particularmente, não gosto muito de falar salário de jogador. Pelo seguinte. Eu acho que o jogador, Paulinho, ele não chega quando vai fazer o contrato, assinar. Ele não bota faca, revolve, nada disso no pescoço do presidente. Como nenhum empregado faz isso. Como nenhum empregado. Tem poder para isso. Então, se o presidente deu aquele valor ali, é porque ele quer dar. Mas o que eu soube do Canu é que ele não pediu nada. Que ele só queria manter o salário que o Vitória estaria tentando abaixar. Estão dizendo que o Canu quer ganhar 150, 200 mil. Nada disso, torcedor. O Canu pediu para renovar pelo mesmo valor que vem ganhando. O Vitória não aceitou. Aí tem o Kaique Sá, que é 10 mil reais, que pediu de aumento, que vale a pena pagar. Claro. Vale a pena. E aí o Vitória não quer fazer. Aí vem outro clube. Porque senão você vai trazer outro, para você pagar 100 mil, e que você não sabe se vai dar a resposta. E o Kaique Sá pode crescer. É um jogador jovem ainda. É um jogador jovem que envolviu ao final do campeonato, envolviu muito. Agora eu prefiro não me ater a essas questões financeiras. Por que não me dizem respeito? O presidente do Vitória, imagino eu, tem a competência suficiente para valorar cada jogador dentro da sua realidade particular. Eu imagino isso. O futebol brasileiro está completamente perdido em termos de salário de jogador. E exatamente isso, talvez, exatamente isso, não talvez, justifique a penúria de alguns clubes, se não da maioria dos clubes brasileiros. Você me permitiu uma observação de ordem técnica, que é o seu mistério, que é o seu mistério, que é o meu mistério. Você falou há pouco a respeito da importância dos laterais. O futebol moderno, isso aprendi com Péricles Chambusca, que eu reverencio nesse momento. Ele dizia assim, Paulinho, o futebol moderno, ele exige multiplicidade funcional. Não adianta, você não pode ter um zagueiro que só marque, um lateral que só marque, um lateral que só ataque. Eu estou ratificando aquele raciocínio que você fez. O cabeça de área brocutor não cabe mais no futebol moderno. O centroavante, você foi um bom centroavante, realmente foi, inclusive de sucesso e conquistas. Já não cabe mais aquele jogador de referência que para e se planta entre dois zagueiros. Ele tem que se mexer. Tudo isso é característica do futebol moderno. E para ser moderno, é preciso que você tenha um clube, um time, melhor dizendo, onde você o forme com jogadores que sejam capazes de serem múltiplos em suas ações. É isso que se espera, é isso que se exige. Até porque é isso que é, a meu ver, o futebol moderno. Muito bom, professor Paulo Serqueira. A gente vai para o intervalo. Não venha não, viu? Agora, você, Juliana, rapaz, sim. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. E hoje, Bahia e Vitória estreiam na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem Teixeira de Freitas e Atlântico também, né? Atlântico. Não sei se hoje, vamos confirmar daqui a pouquinho. Permita-me, os dois jogam às 13 horas, Bahia e Vitória jogam às 15 horas. Pronto. E aí, o que a gente pode esperar dessas quatro equipes? O que sempre esperamos, toda vez que vai começar a copinha. A gente diz assim, poxa... Primeiro que eles prometem, né? O Bahia vai com uma equipe forte e capaz. O Vitória vai com uma equipe forte e capaz. Eu lembro de duas oportunidades. Uma em que o Vitória foi muito bem. Outra em que o Bahia foi melhor ainda e parece que chegou ao vice-campeonato. Sim, em 2011. Se eu não estou equivocado. E o Flamengo. Não foi isso? Em 2011. Fora daí, as participações de Bahia e Vitória são pífias. Não são situações que nos permitam lembrar com certa facilidade. Quem sabe? Eu sou muito otimista se esse ano não vai ser diferente, não é? Quem sabe? Eu espero que seja diferente, Paulo. É que existe uma filosofia de trabalho hoje, implantada em Bahia e Vitória, de não utilizar os jogadores da Natal São Paulo que têm o último ano. Eles usam aqueles que ainda têm mais dois anos, três anos, sabe? Mais novos. Então, isso, às vezes, as equipes de lá de São Paulo, eles usam os jogadores mais experientes, os jogadores mais preparados, né? Então, isso faz com que Bahia e Vitória tenham dificuldades dentro da competição. Mas eu acredito no trabalho dos profissionais, tanto do Haroldo Moreira, que está no Bahia, quanto o treinador do Vitória. Eu acho que... João Busse. João Busse. O principal foco de Bahia e Vitória, acredito eu, é colocar esses garotos para jogarem... Experiência, né? Ganharem experiência, talvez, em uma Taça São Paulo, que é a maior vitrine do futebol brasileiro de base, é a Copa São Paulo de Júnior, para vender, fazer receita e utilizar alguns nesse ano, porque alguns que vão voltar de lá vão ser utilizados no profissional. Então, eu espero que o Bahia e o Vitória tenham êxito nessa competição. Eu acho que a Copa São Paulo, como o Mendes falou, é a maior vitrine do futebol brasileiro, até pela época que ela acontece. Ela acontece em uma fase onde o futebol profissional do Brasil está de férias, então, quem gosta de futebol acompanha a Copa São Paulo. Mas eu tenho a opinião hoje que a Copa São Paulo, até por esse formato dela de ser muitos times, ela perdeu muito a sua capacidade. 129 clubes. 129, eu acho exagerado. Foi o recorde esse ano. Só o Amazonas que não tem representante. Eu entendo a ideia de você colocar todos os clubes do Brasil, mas eu acho que a Copa São Paulo, hoje, ela perdeu um pouco essa questão do revelar. Acho que hoje, no Brasil, você tem outras competições de base que elas conseguem ser mais eficientes nesse sentido, mas continua tendo a sua relevância e uma visibilidade muito grande. Eu acho também muito relevante. Eu acho que essa quantidade dilui a possibilidade de um grande craque aparecer. Isso, exatamente. Eu estava vendo ontem Neymar, sequinho, uma camisa aqui. Engraçado, né? Impressionante. Eu estava vendo isso ontem. Agora, Júnior, veja bem uma coisa. Eu não sei se na sua época era assim, mas já de algum tempo, jogadores de base de Bahia e Vitória, eles participam de campeonato no estrangeiro, no exterior. Participam de torneios, melhor dizendo, no exterior. Eu tive a possibilidade de acompanhar o Vitória numa Copa Nike, em que o Vitória ganhou a Copa Nike. Ganhou a Copa Nike. Então, entendo eu que Bahia e Vitória minimizam a importância da Copa. Porque já que eles querem tanto, e é razoável e desejoso que queiram, a valorização das suas divisões de base, a conquista e a participação positiva, nesse que é o maior campeonato de base do Brasil, quem sabe do mundo, seria muito bom para Bahia e Vitória. Paulo Isidoro. Alex Alves. Alex Alves. Dida. Só estou citando duas vitórias. Poderia citar outros do Bahia. Edilson Tapetim. E outros e outros daqui. Edilson foi intermunicipal. Como? Edilson, acho que foi intermunicipal. Foi intermunicipal descoberto, mas jogou... Na verdade, Edilson começou na Várzea, né? É, na Várzea. Começou na Várzea. E alguém descobriu, levou para o Vitória, e no Vitória disseram, não. Não é? Coisas do futebol. Coisas do futebol. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês sabem, mas o que é bom passa rápido. Acabou. Foi um prazer, viu? Estar aqui com o Mendes, estar aqui com o Rodrigo, poder ver você mais uma vez e conviver com o amigo Bandeirantes. Fiquem todos com Deus. Um beijo na alma de todos. Fiquem todos com Deus. E aí Obrigado.